Você é nosso convidado, vem com a gente! A atmosfera é incomparável, a torcida dá presente! Dois gigantes em campo, Flamengo contra o Fluminense. Autoriza, bola rolando na tela da Globo a partir de agora pra você. Ele botou na esquerda, a bola é boa! Tentou aprofundar, a bola é boa! Cruzamento. Toque de cabeça! Felipe Luiz. Chutando lá pro ataque. Trabalhou, linda bola! Bateu! Olha, hoje é dia de Corujão do Esporte e o Flávio Canto recebe convidados pra lá de especiais. Um dos temas são os projetos sociais bem-sucedidos ligados ao esporte e às artes. Depois da série em Cótamo, dá demais o Corujão! Toque de cabeça! E domingo, a turma toda está de volta às aulas, na escolinha do professor Raimundo. E logo depois, Regina Cazé esquenta aqui, esquenta ali, esquenta do Oiapoque ao Chuí. Na nova temporada do Esquenta. O Vidal tentou o passe. Ele bateu pro gol! Gol! Do Flamengo! É saudado pelos companheiros! E a bola vai saindo em lateral. E a bola vai saindo em lateral. Everton Ribeiro. Dá um chutão lá pro ataque. Bateu pro gol! Que isso! Inacreditável, hein, Luiz? Que chance, hein? Vai ganhar a camisa, hein? Será que é pra camisa do Inacreditável Futebol Clube? Você daria a camisa, Caio, pra ele? Daria. É mesmo? Ela tá debaixo do gol. Acho que deu meio que uma canelada na bola. Bateu pro gol! Bateu pro gol! Bateu pro gol! Tá marcado o impedimento. Bateu pro gol! Bateu pro gol! Bateu pro gol! No momento em que apita, fim de papo no primeiro tempo Não fez um primeiro tempo ruim, mas atacou pouco Foi mais no contra-ataque, ele foi mais envolvido que o contrário Agora, se ele definiu jogar assim, ele vai esperar um pouco Ele não vai mudar no intervalo e vai esperar uns 15 minutos ainda Tudo pronto, autoriza, começa o segundo tempo Na tela da Globo, a partir de agora pra você Deu uma rifada de bola Fez a leitura certinha, roubada de bola Pedro Bateu pro gol Pra fora Conseguiu trabalhar bem Levanta Doca de cabeça Olha a bola contra Gol Sabe de quem? Me pareceu contra Manda para o próprio gol Incrível Que infelicidade Felicidade Tal do Henrique Ganso Aí o William Ajeitou na direita Boa bola Clareou, bateu pro gol Tenta sair jogando Tenta sair jogando Levantou Tocou de cabeça Gol Tentazem jogando Tenta 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 E aí e diminuindo em fazendo valer o melhor momento disparado no jogo e e e e e e e E a bolinha não sei que tem outro gol, é rede balançando, é um chutão lá pro ataque, chama na direita, toca mais à frente E a bolinha tá pintando na tela, bateu pro gol, se entra é o chamado golaço, recebeu, vai lá Arrascaíta Não há mais tempo, apita Não há mais tempo, apita